Seguinte pessoal, nesse vídeo de hoje aqui a gente tá às 3 horas da manhã, no meu tom e seus amigos, porque hoje pessoal, o nosso querido Talking One gigante vai destruir toda a casa dos nossos queridos amigos. Ai meu Deus do céu, a coisa aqui vai tá muito terrível e bem complicada, não é? Então já sabe pessoal, deixa muito like aqui embaixo, não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho, porque aqui a gente posta vídeo todos os dias e eu garanto que vocês vão gostar, não é? Ai pessoal, e também pra evitar que a casa aqui de todo mundo seja ultra mega destruída. E beleza pessoal, já estamos aqui de volta no meu tom e seus amigos e agora vamos continuar aqui com a nossa querida jornada. Vamos levar aqui todos eles pra usar aqui basicamente a mesa, pra eles conseguirem comer super bem. Então agora vai ser a vez aqui do nosso querido Ginger, pode comer aqui, agora vai ser a vez da nossa querida Angela, que parece que ela tá super fantasiada de Vandinha, não é? Olha só que maneiro, ela ainda não ficou cheia, caraca, agora sim. Então agora vai ser a vez da Becca e vamos precisar ficar de olho pra qualquer movimentação suspeita que possa aparecer por aqui. Porque pode ser que a qualquer momento o nosso não tão querido Talking Juan Gigante comece a esmagar tudo por ali. E se isso acontecer, caraca pessoal, vai ser muito terrível e eu não quero que aconteça nem um pouco disso, tá? Isso aqui vai ser bem terrível se isso acontecer e eu não quero. E olha só, agora todo mundo conseguiu terminar de comer, conseguiu ficar super bem de boa. Agora eu vou pegar aqui o nosso querido Ben, vamos deixar aqui ele fazendo basicamente uma limpeza. Vamos levar aqui a nossa querida Becca aqui pra jogar um pouquinho de basquete. E agora falta só aqueles outros três ali pararem de preguiça e começar a fazer alguma coisa. Mas pelo jeito aqui pessoal, vai demorar um pouquinho, não vai nada. É isso aí, agora o Tomzinho vai começar a tocar guitarras. Então pode começar, o nosso querido e maravilhoso Ginger vai começar a andar aqui em cima do presente. Ai, não gostei muito não disso aí, tá? Eu vou levar aqui o Ginger pra brincar de outra coisa. Ele vai começar a fazer algumas limpezas por aqui. E olha só pessoal, quem foi que apareceu aqui atrás da cerca? Isso mesmo, foi o Talking Juan Gigante. E só comprova pessoal que ele tá por aqui. Ai meu Deus do céu, isso aqui não vai ser legal pra gente nunca. Porque eu estou morrendo de medo e eu não gosto nem um pouco. Ele vai destruir pessoal. Qual vai ser a primeira coisa que o Talking Juan Gigante vai quebrar aqui dentro da casa dos meus Tons e seus amigos, hein? Ai meu Deus do céu, isso com toda certeza vai ser bem ruim. Mas bem ruim com muita força pessoal. A gente vai ficar muito ferrado. Já pensou esse Talking Juan Gigante vai lá e quebra o telhado? E começa a chover tudo e imunda totalmente a casa? Ai meu Deus do céu, isso aqui vai ser horrível. Vai ser muito horrível. E é por isso que a gente vai evitar que isso aconteça. Eu não me chamo Leon nenhum povo. E agora pessoal, vamos continuar aqui com a nossa querida jornada. Por aqui, não é? Que a gente ainda vai ter que fazer mais algumas tarefas e coisas aqui pelo nosso querido caminho. Então vamos desgatar aqui as nossas queridas tarefas. Pra gente fazer aqui mais coisas, não é? Ah, já sei. Agora eu vou levar a Becca aqui pra usar o banheiro. E vamos fazer aqui vários ultra megas milkshakes pra gente. Então cadê aqui o nosso querido Ben? Vamos chegar aqui. Vamos fazer aqui um milkshake muito do maneiro. Com... Ah, que nojo. Esse biscoito aí de alho junto com abacaxi. Qual a chance disso aí ser bom, hein pessoal? Eu digo que zero. Não tem como. Ah, teve o mesmo final. Vamos trocar aqui a combinação. Vamos usar bananas com pizzas. Hum, são duas coisas. Duas comidas das mesmas cores, não é? Então vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu não sei muito bem. Vamos ver. Ai, que nojo. Não acredito. O Ben ficou com um mau hálito muito grande. E agora pessoal, a gente vai dar aqui o nosso querido super milkshake. Pra ver o que vai acontecer. Eita lasqueira. Ele virou folho de metal. Ele ficou super ultra mega prateado por aqui. Por essa, eu nem tava esperando, pessoal. Seriamente, eu não tava esperando não. Eita pessoal. Ai, não acredito. A primeira coisa a quebrar por aqui foi simplesmente o liquidificador. Provavelmente, quando a gente menos esperar, o tal que rua gigante deve tá por algum lugar aqui por perto, hein? A gente vai descobrir isso aqui agora. E olha só, caraca, eu não tava nem um pouco errado. Realmente, o tal que rua gigante apareceu por aqui. Ai, meu Deus do céu. Isso só pode ser mentira. Isso tá me deixando, pessoal, com tanto medo. Mas tanto medo que esse tal que rua gigante possa quebrar mais coisas por aqui. Que eu estou me tremendo. Isso é sério. Ai, caramba. Ai, caramba. Por mim não teria acontecido nada de coisas desse tipo, pessoal. Teria ficado tudo tranquilo e bem de boa. Mas aparentemente, a gente não vai ter nem um minuto de paz aqui no Tonzinho. Na verdade, eu já tô acostumado com isso. E o mais esquisito é que a Ângela ficou com super sono logo de manhã. Então a gente vai precisar correr e levar diretamente ela pra tirar uma boa soneca, não é? Então vamos deixar aqui a nossa querida Ângela tirando uma boa sonequinha. E agora vai ser a vez do Ginger. Então, Ginger, é a sua vez aqui de tirar uma boa soneca. Ai, meu Deus do céu, pessoal. As coisas se quebraram bastante. E eu não gosto nem um pouco só de pensar nisso, hein? Eu não gosto mesmo. Por mim, teria ficado tudo tranquilo, tudo de boa por aqui. Não teria quebrado nada, hein? E olha isso, pessoal. Tal que uma gigante de novo apareceu por aqui. Só que dessa vez, pessoal, ele já tá dentro da casa mesmo. Ai, caramba, isso aqui não tá legal. Não tá legal, pessoal. Eu sinto que eu tenho que ir embora super correndo daqui. Pra que esse tal que uma gigante não me pisoteie. E que ele não quebre mais coisas, né? Do que ele já anda quebrando aqui na casa. Ai, ai, ai. Que peninha. Eles perderam várias coisas bem importantes por aqui. Pessoal, esse aqui foi o vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. Nem de se inscrever, nem de ativar o sininho. Porque isso é muito importante, tá? E pessoal, um abração do seu amigão, Leon, o Leão. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho